Vamos lá. História de chifre, você teve alguma história de relacionamento, pior história de chifre, alguma coisa do tipo? Menino, tive. Eu fui casar, eu casei com 20 anos, né? E aí, eu passei 16 anos casada, e eu descobri que meu marido tem um filho de 15. O que é isso? Da minha amiga, você acredita? Peraí, peraí. Peraí que agora, agora... Peraí, 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 peraí. Você foi descobrir com quanto tempo isso? Eu descobri depois que eu tinha terminado o casamento já. Ele te enrolou uma filha durante 15 anos? 15 anos, menina. Na verdade, essa menina era minha amiga. Eu já tava morando aqui em São Paulo, né? E aí, eu falei, ah, nunca mais eu vi a fulana, eu vou lá no Facebook ver. O filho dela tá grande, já foi lá. Quando eu fui olhar, que eu olhei o filho dela, eu achei a cara muito parecida com alguém, sabe? Assim, muito familiar. Aí, quando eu olhei, tinha lá a foto do filho fazendo 15 anos, e ele comentando, o paiinho ama muito você. Eu falei, o quê? Mas era assim? Como é que é o chifre retroativo? Como é que ele funciona? Eu sofri muito, sabia? Sofri muito, 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 muito. Porque, falei, gente, eu fui muito enganada. Eu fiquei mais puta, não por ele, mas pela minha amiga. Falei, gente, ela andava na minha casa. E o cara conviveu com você normalmente? Pô, eu tava casada, então tava vivendo a minha vida de casada. Tava fazendo faculdade, tava fazendo tudo, né, ainda. Você foi chifrada depois ou a Ariana? Fui tanto. Nossa. Como é que uma mulher lida com chifre e depois toma tanto chifre? Cara, depois que você passa dos 40, que eu já passei, já tem um tempo. Tudo é normal. É, porque assim... Mas não é ruim o teu namorado tá vendo isso? E falar, a Ariana é de boa. Não, mas eu sou de boa mesmo. Puta que isso. Não, eu sou de boa mesmo. Mas ninguém é de ninguém, não é verdade? Pois é, não. A pessoa me fez de trouxa. Não, trouxa é a pessoa que tá traindo, cara. Você tá com uma pessoa que é legal, que é parceira, que é tudo. É isso. E aí fica procurando outras pessoas que eu trouxe nessa e choro. É eu que tô em casa fazendo as coisas, que eu tô trabalhando pra caramba, que eu tô... Lógico que não. Então, eu só termino. Ó, e daqui a pouquinho, qual será o talento secreto de uma mulher que já foi traída? Uma mulher que é uma das melhores comediantes do Brasil. Uma mulher que é publicitária. O que que a senhora acha, dona Reda, que é o talento secreto da Ariana? Eu acho que ela é manicure. Por que que a senhora acha que ela é manicure? Porque ela só tá toda linda, a unha dela toda bem feitinha. Não, mas ela pode ter uma manicure. É. Mas se tu olhar de perto, tu vai ver que tá toda carcomida a minha unha aqui no meio. Ah, tá. Então, mas por causa de pedreiros, peito de pau. Vamos agora com gente como a gente, com Lari Botinho. Duelo dos famosos, enfim. É o momento que os dois convidados, no caso as nossas duas convidadas, se encontram pra duelarem. É o seguinte, você vai fazer uma pergunta, se a Ariana quiser responder, ela bate o botão. Ganha ponto. E ela respondendo, ela ganha ponto. Se ela não responder, quem pergunta ganha ponto. Serve pras duas. E quem perder, quem ganhar, acontece o quê? É uma surpresa. Tem um prêmio, óbvio que tem um prêmio. Um dos melhores prêmios da TV brasileira, só que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá? Primeira pergunta, Lari enfrentando a Ariana. Ariana, qual é o nome do famoso mais... do famoso mais famoso casado que já te deu mole no direct? Calma, calma, calma. Uma pergunta aí, já tem menina. Como é que vai ser a quinta fila? Eu quero saber um cara casado, assim, namorado, comprometido, mais famoso, que já deu mole pra ela no direct. Ou respondeu um direct, mandou uma carinha, alguma coisa. Uh, oh, oh, oh. Será que? Calma, vamos ver a resposta. Tirando o Maurício Fereles, nenhum. Nenhum, nenhum homem casado nunca mandou mensagem pra mim. Mulher, eu sou crente. Que são os comediantes casados que tem aí? Não vale, gente. Jogo, Portugal. Nossa. Fábio Poxa, Rabin, adorei seu texto. Maurício, só você que me elogia. O Maurício nunca me deu mole, mas ele elogia sempre. Nossa, foi legal o show. Nossa, foi legal pra ele sempre falam. Ou seja, o único homem casado legal da comédia sou eu, senhora, senhora. Volta pra mim. Volta pra mim. Volta pra mim. Volta pra mim, cara. Volta pra mim. Ai, já vim pra perder. Não, pode ser que você ganhe. Se é que você errou lá, você errou o foco.